Hoje dia 19 de abril é comemorado em todo o país o dia do índio e nas escolas geralmente é feito em sala de aula, fora da sala de aula, algumas atividades para poder relembrar, comemorar, falar um pouco mais da importância do índio. A gente vai conversar com a professora Silvia Guimarães, que vai falar um pouco mais dessa data para a gente que está em casa, para você que está em casa acompanhando a programação. Silvia, uma data importante que hoje é lembrada na escola. É importante lembrarmos dessa data, ensinar, mostrar aos nossos alunos, mesmo que de maneira lúdica, porque trabalhamos com educação infantil e as primeiras séries do ensino fundamental, como é a cultura, porque muitos têm aquela visão do índio lá na floresta e tudo mais. Nós mostramos aos nossos alunos quais eram os povos que estavam aqui antes de nós. Nós sabemos que nós somos uma mistura de várias nações, mas é muito, muito importante mostrarmos aqueles que já estavam aqui, como eles viviam, como eles vivem hoje, como você pode ver, algumas brincadeiras que os nossos alunos estavam fazendo aqui, tudo alusivo e mostrando a importância deste povo para o nosso país. Inclusive, no nosso estado, nós temos várias etnias aqui, várias aldeias, aqui próximo a Cacoal mesmo, nós temos. Então, assim, embora os nossos alunos sejam pequenos, a nossa sementinha nós já estamos plantando para que eles cresçam cidadãos críticos, reflexivos e saibam da importância não só de preservar a cultura, mas também o respeito a outras culturas. Nós precisamos aprender, como eu falei anteriormente, a respeitar e a conviver, assim como eu, você, qualquer uma dessas crianças têm as suas particularidades e os índios não são diferentes. Nós temos que aprender a conviver, a conhecer a história e respeitar essa história e esses seres humanos que também estão aqui dentro do nosso estado, produzindo e enriquecendo a nossa cultura. E eles conquistaram o espaço deles? Com certeza, eles conquistaram o espaço deles com muita luta, né? Igual você disse, ainda são poucos, infelizmente, mas aqueles poucos que existem ainda estão aí preservando a sua cultura e a imagem dos seus povos.